Música Cozinha Campeã, oferecimento saudale, o sabor de fazer bem feito. Tempero não é tudo igual, nenhum é como o Quitano, nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Biscoitos Vilma, tão gostosos que você elogia até de boca cheia. Paderi, autêntica receita francesa. Muito boa tarde, está começando mais um Cozinha Campeã aqui da Band Minas. O programa de hoje, Prepara o Fofurômetro, que está muito especial, que vai ser especial no dia das crianças, com essa belezura, que é a Jujil Anotti. Oi, gente. Você está boa? Estou bem, e você? Estou bem, você é mineirinha da Gema, né? Sou mineirinha. Daqui de BH. Muito obrigada por ter vindo, estou muito feliz. Obrigada a você pelo convite, estou muito honrada e feliz. Ah, falei isso para a mamãe, falei, olha, Gabi, eu quero muito que a Jujil participe, seja a estrela do programa especial do dia das crianças. Olha, para começar, a Jujil adora Nutella, né, Jujil? Eu amo Nutella. Ai, meu Deus, eu fiquei assim, o que eu vou fazer para a Jujil? E hoje, a Jujil vai cozinhar comigo, muito gostoso, uma torta holandesa de Nutella. Nutella. Você me ajuda a fazer? Eu te ajudo. Me ajuda? Para começar, Jujil, vamos usar aqui o biscoitinho da Vilma, que é o biscoitinho maisena, para poder colocar no fundinho. Você me ajuda? Eu te ajudo. Aí, isso aqui quebrou. Vamos colocar todo o fundinho, assim, ó. Você parte ele no meio, assim. Isso. Olha, já sabe, nem para ensinar. Olha só. Jujil, me conta uma coisa, você tem nove anos, está no quarto ano. Estou no quarto ano. Qual que é a matéria que você mais gosta de estudar na escola? Nossa, eu adoro escrever, redação, gosto também muito de educação física, história e geografia. E aqui, lá na sua casa, sua mamãe cozinha super bem, né, Gabi? Você gosta de cozinhar também? Gosto, muito. O que você mais cozinha lá na sua casa? Olha, eu, para eu cozinhar sozinha, eu cozinho um Cook's Fitness, que é muito bom, que é banana, cacau, aveia e quem quiser, de preferência, coloca canela. E ele é muito fácil de fazer. É mesmo? E não, e leva forno, mas aí você pode mandar tudo para ajudar. Olha, está vendo, gente? Já é, não tem nada já. E eu não deixo em faca e fogo sozinha, não, viu? É isso, criança, não pode, né, Jujo? Está mais do que certa. E me conta uma coisa, você também, se fosse para escolher assim, nossa, o que eu quero ser quando crescer? Ou você ainda está em dúvida? Eu ainda estou em dúvida, não. Já sei. O quê? Se Deus quiser, um dia eu vou ser cantora. Nossa, gente, a fruta não cai, né? Longe do, como é que fala? O ditado? Do pé. É você, coisa mais linda. Obrigada. Depois você vai cantar para a gente aqui no programa? Tanto? Então, tá. E agora, colocamos aqui o biscoitinho no fundo, para poder fazer uma caminha de biscoito. E agora, com o choquer, que é o preto e branco, vamos intercalar agora nas bordinhas. Pode ser? Tá. Quer abrir? Se eu conseguir, deixa eu sorrir. Vai abrir biscoito. Ó. E aqui no programa, Juju, nós temos um momento tão legal, que é o momento tá doida. E hoje, o momento tá doida, especial dia das crianças com a Juju, que eu queria muito você me contar, Juju, algum momento tá doido da sua vida? Engraçada, com o seu pai, com a sua mãe, ou na escolinha, onde que você pode contar pra gente? Bom, eu tava no final de semana, meu pai e minha mãe tinham saído. Aí eu falei, pai, eu quero fazer um bolo com você, gente. Eu comi nada disso, ele falou. De cozinhar juntos. Hoje que a gente tá à toa, vamos cozinhar. Sim. A gente foi no supermercado, a gente achou que tava, foram os chefes, comprou tudo que precisava. Os chefes. Chegamos em casa, começamos a fazer o bolo, não tinha farinha. Acho. A gente falou, olha, meu pai, que a gente ia fazer, improvisamos. Chegando mais, não tinha óleo. Vixe. Nem manteiga. Precisamos pegar óleo de coco. Ainda bem que sua mãe é fichis, tem óleo de coco. Ainda bem que eu tenho uma fichis. E foi faltando um monte de coisa. Aí, no fim, o bolo ficou pequeno, murcho. Nossa, os M&M assim em cima, ficou o bolo mais rebaixado que eu vi na minha vida. Desse tamanhozinho. Tanto. Não é que ficou gostoso também, não? Ficou gostoso. Ficou? Ficou até gostoso. Ah, ficou sempre gostoso. Ficou bastante que ficou gostoso. Ficou gostoso. E você gosta, você falou que gosta muito de esporte, futebol. Sim. Mas a ginástica você faz desde novinha, né? Eu faço desde os meus três. Desses os três anos, muita coisa. Faz seis anos que eu tô na ginástica. Seis anos. Fazer sete esse ano. E hoje, na sua rotina de fazer, te dá difícil. Você falou de ser ginástica, de fazer futebol. Lá na sua escola, você faz aula de inglês, alguma língua? Sim, eu faço aula de inglês lá na escola. De inglês? Você gosta? Gosto. Gosta? Sim. Tá faltando aqui um biscoito. É mesmo, vou me encaixar. Não é por causa que aqui tá preto, aqui tá branco. Qual que a gente coloca? Qual que você quer? Você pode escolher. Eu gosto de corte preto. Ah, então coloca esse aí. Colocar assim, viradinho. Que melhor. Ó, então, Juju, nessa parte da receita, fizemos a caminha de biscoito. Fizemos o senhor quer em volta. E agora a parte do creme, que é muito legal. A gente faz um creme só. E com essa mesma base, eu divido, né, o meio, coloco metade com Nutella e metade com creme branco. Tá? Aqui é gelatina incolor, que a gente coloca com água fria e depois aquece 15 segundos. Tá? Por quê? Essa é uma receita, Juju, que não precisa de fogão, não precisa de forno. Só geladeira. Só geladeira. Não é prática? Muito prático e é bom que aí criança pode fazer. Não é? Sim. Isso aí. Então, nas férias, que vai ter daqui a dois meses, né? Em dezembro, o pessoal já pode anotar nesse QR Code aqui, ó. Anota aí, ó, pra você fazer essa receita muito gostosa. Isso aí que a Juju vai fazer pra gente agora. Então, vamos bater agora aqui na nossa batedeira a manteiga até dar ponto de pomada, aquela famosa pomadinha. Vou colocar aqui a manteiga, aqui dentro, vou abaixar e agora nós vamos bater. Vou abaixar. Mexe, 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 mexe. Ó. Que tipo de chantilly, só que de manteiga. Isso, parece uma pomadinha, tá vendo? Aí a gente vai acrescentar aqui o leite condensado. E vamos bater os dois juntos, Juju. Vamos ver como é que vai ficar agora. Hã? Porque isso é mais líquido, né? É, mais líquido. Só que a gente, como a batedeira, a gente bate ela em velocidade mais alta, vai entrando alta. Então, vai deixando mais... Quanto mais ar entra, mais vai ganhando... Mais vai ficar com a tomadinha. Exatamente. Tipo chantilly. Isso. Vamos bater? Vamos. E aí, desse creme também, a gente vai acrescentar agora a gelatina incolor já hidratada. Que é super simples de fazer. E aí que vai dar corpo pra nossa torta. Ela vai ficar bem já durinha, firminha, tá? Coloca a gelatina incolor e sem sabor e vão bater também, tá? Tá bom. Juju, conta pra mim, enquanto eu tô fazendo aqui, qual que é o seu prato preferido da vida, assim? Me conta um doce e me conta um salgado. Nossa, eu adoro carne de boi. É mesmo, churrasco. Adoro churrasco. É uma das minhas comunidades preferidas. Eu adoro carne de boi, bife de frango, carne de frango. Agora, de doce. Eu gosto muito de ferreiro rochê, gente, estou falando. Que delícia! Ferreiro rochê, tem nutella, mavelã. Eu gosto também muito de picolé de fruta, sabia? E por incrível que pareça, muitas crianças preferem sorvete e picolé de chocolate. Já eu não gosto. Vamos montar a nossa torta aqui, a gente vai por um rápido intervalinho, é bem rápido. Tá bom. Nós vamos montar aqui e na volta tem o pingue frita. Quero saber os seus gostos. E claro, no final você vai provar, né? Sim. Pode ser? Pode. Gente, ó, daqui a pouco a gente volta com mais Cozinha Campeã, especial Dia das Crianças com o Juju Menotti. Não saia daí não. Tchau. 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 E olha só quem chegou aqui no Cozinha Campeã, a Paderri. E eu, como a boa mineira da Gema, não dispenso meu cafezinho com um pãozinho. E essas delícias contam com a autêntica receita francesa. Esse aí é o pão de leite, mas também tem ele na versão com gotas de chocolate, brioche, baguete, madeleine e crepes recheados. Agora é só passar aquele cafezinho e provar essas maravilhas. E a Paderri você encontra nos melhores mercados. E mineiro é assim, gosta de comida boa, feita com afeto. Gosta de casa cheia e mesa farta. Quem come Paderri não esquece nunca mais, é bom demais a conta. E estamos de volta com Cozinha Campeã, Gigiô. Estamos de volta. Coisa boa, especial, dia das crianças, com essa simpatia, olha. Obrigada, eu tô muito simpática. Ah, muito obrigada. Me conta uma coisa, você adora andar de cavalo, né? Você já fez hipismo? Adoro andar de cavalo, eu já fiz hipismo. Eu gosto muito. E você gosta de passear também, sair pra poder andar de cavalo? Sim. Fazer cavalgada, você gosta? Gosto bastante. É? Sim. Que delícia. E além de andar de cavalo, eu fiquei sabendo que você ama subir no palco também. Gosto muito. Pra cantar. Você disse que você, quando crescer, você quer ser cantora. Quer ser cantora. E o que você sente quando você sobe no palco, Gigiô? Ah, uma alegria imensa, sabe? Quando você vê aquele pulgão, você fica tímida, nervosa? Não. Muito pelo contrário, eu me sinto à vontade e eu realmente, vem do coração essa vontade e essa alegria de estar no palco. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda. E aqui, me conta uma coisa. O que você mais gosta de cantar? Você puxou o seu pai igual a mim. Eu também. Tá vendo, gente? E o que você mais se orgulha, assim, hoje dos seus pais? Tanto da Gabi quanto do seu pai, Fabiano? Ah, os dois juntos. Os dois juntos é muito bonito. Que um tem um amor muito grande pelo outro. Meu pai e minha mãe. Eles conversam muito. Eles tratam como esposas também amigos. Que eles conversam, batem papo, brincam, riem com o outro. Acho muito lindo. Que legal. Isso é muito importante, né? Sim. Que legal. E hoje, assim, para cantar, qual que são as... Falar assim, suas três músicas favoritas que você ama cantar. As três músicas favoritas? Eu Sem Você Não Dá, que foi meu pai gravando com a Ana Castela. Eu gosto muito de Marília Mendonça. Algumas músicas dela, Todo Mundo Menos Você. Gosto muito da Ana Castela também. E do Zezé de Camargo, as músicas dele. E tem outro gosto musical que você gosta, além do sertanejo? Além do sertanejo, eu gosto do caute americano. Ai, que legal. Adoro músicas americanas. Além de sertanejo, tem hora que eu curto um samba, pop. Você é bem brasileira, né, Juju? Eu sou brasileira. Arrasou. Ó, Juju, nós temos um momento aqui no programa, que é o pingue frita. Você sabe o que é pingue frita? Pingue frita? É um termo culinário. Não. Vou te contar, então. Quando a gente quer selar a carne, deixar ela bem douradinha, a gente vai pegando água quente e vai pingando na carne. Ela vai dourando até ficar cozidinha. A luz fica douradinha por fora e macia por dentro. Então, a gente fala que a gente chama pingue frita. No nosso quadro, pingue frita é um bate-bola. Sim. Já que você gosta de futebol também. Tá preparada, Juju? Tô preparada. Então, vamos lá. Juju Menotti. Você gosta mais de princesas ou da LOL? Das princesas ou da LOL? Nossa, agora você pegou pesada. Eu acho que eu amo as duas, não tenho como escolher, mas princesas, estando assim um pouquinho só mais à frente. Entendi. Olha só. Ó, você gosta mais da princesa Bela ou mais da princesa Rapunzel? Eu gosto muito da Rapunzel porque ela tem um cabelão, mas eu me identifico mais com a Bela. Ai, eu tô minha preferida também. É uma boa. Ó, o que você gosta mais? Calvalgar ou cantar? Não precisava, né? Tá, tá. Tá difícil essas perguntas, hein, Juju? Cantar. Cantar. Eu canto enquanto eu tô em cima do cavalo? Ah, então aí seja um cavalo que você vai fazer. É. Que legal. Ó, o que você gosta mais? O inverno, friozinho ou o verão, muito calor? Inverno. Gosto de inverno? Sim. E as comidinhas do inverno também? Sim. Eu gosto muito do verão, só que pra mim, inverno, dá uma chuvinha. Ai, que delícia. Vê um filminho. Vê um filminho com a pipoquinha. Ah, você é esperta. E ó, agora a pergunta é difícil. Nunca mais comer churrasco ou nunca mais comer Nutella? Nunca mais comer Nutella. Foi rápido. E ficar sem carne é difícil, né? Porque também carne é uma comida salgada, que é difícil. É difícil, só que no dia a dia eu preciso comer alguma coisa pra me fortalecer. Porque se eu comecei só doce, eu ia passar mal. Carne também, toda vez, só carne, eu também posso passar mal, mas só que é mais difícil. É. Concordo com você. Você escolheu bem, JuJu. Obrigada. E hoje a gente dá vários presentes, tá? Vai ter várias carninhas, você fazer churrasco, seu papai com sua mamãe dá saudade, temperinhos também, vai ter biscoito e macarrão da rima. Pois é, já vai ser, ó, feirinhas pra casa. Ó, a torta tá geladinha, tá vendo? Sim. E por cima a gente jogou uma ganache de chocolate, que nada mais é que chocolate é o leite derretido ou meio amargo com um pouquinho de creme de leite. E aqui, e no seu dia a dia, você tem escolinha, você faz seus esportes, tudo que mais? Você disse que adora sair com sua mãe pra ir pra ir restaurante, né? Sim. E lá na sua casa, você ajuda na cozinha também? Você disse que faz cookie? Sim. Mas além do cookie, o que você já fez que ficou muito bom e uma coisa que você fez que deu errado? Olha... Além do bolo, além do bolo fininho com seu pai? Eu, lá em casa, tem vezes que eu ajudo em algumas coisas ou outras, só que eu não sou aquela pessoa que chega em casa e eu vou cozinhar isso, 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 só que as únicas coisas que eu tenho um ponto muito forte pra cozinha, pra fazer doce e coisas fáceis, não sou aquela pessoa que... Prática. Aquela pessoa assim que faz coisas difíceis na cozinha. Eu sei fazer omelete. Hoje é uma coisa, é saudável ainda, arrasou. Ovo com presunto e queijo, misto quente, picar fruta, salada de frutas. Que delícia. O básico do básico. Mas já tá ótimo. Tem gente que não sabe nem fazer o ovo. Arrasou, gente. Juju, eu queria que você colocasse umas raspas de chocolate aqui por cima, você topa? Topo. E eu fiz na forminha, né? Fizemos na forma de fundo removível. Então, eu vou tirar aqui. Olha que lindo que fica. A gente intercalou as cores com o que fica lindo. E agora, ó, é só você pegar assim, ó, e fazer assim, assim. E eu gosto dessa receita, porque que acontece. Isso. Olha, gente, que jeitosa. Porque você vê uma receita prática. O mesmo creme. Isso. O mesmo creme, a mesma base. Divide do meio o creme branco, o creme de Nutella. Não é fácil de fazer? Muito fácil, eu adorei. Ó, vou lembrar mais uma vez, pessoal, de casa, que nesse QR Code aqui, ó, a terra está completa. Com os ingredientes, modo de preparo. E, Juju, o pessoal consegue te acompanhar nas redes sociais? Consegue. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é arroba Juju Menotti. E lá você mostra a sua rotina com seus pais, como é que é? Na verdade, a minha rotina, eu não mostro ela no meu Instagram. Minha mãe mais mostra ela no Instagram dela. O Instagram dela, tá certo. Porque eu não tenho Instagram, eu não piloto Instagram. É minha mãe que me mostra... Que cuida. O que eu faço. Ela que cuida do meu Instagram e do dela. Entendi, tá vendo? Minha mãe até na data certíssima. Então, tá bom. E depois vamos fazer uma receitinha juntas? Vamos. Vamos? Vamos. A gente escolhe depois. Agora é a parte boa, Juju. Se você vai dar. Vamos partir a torta agora. E comer. Se a Juju aprovou a nossa receita que ela fez, combinado? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver se eu tenho um jeito mais pra cozinha. Ah, eu tenho certeza que fica bom. Obrigada. Ó, torta já fatiada. Pronta, fatiadinha. Agora vamos provar pra ver se tá bom, né? Vamos provar, Juju? Vamos. Tá vendo? A cara tá boa? Tá muito boa. Hum! Tá muito bom. Tá provado, Juju? Aprovadíssimo! Ficou muito bom. Ficou boa. Ficou docinha? Ficou muito boa. E ficou geladinha e ficou úmida e gostosinha. Não ficou tão duro nem tão mole. Ficou muito boa. Olha só, gente. Arrasou. Juju, quer que você come, pode comer à vontade, mas eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui hoje. Eu queria agradecer a você por esse convite. Ah, eu queria muito fazer um programa especial pra trazer uma criança alegre, feliz, ter uma história linda. Obrigada. Que tenha sonhos pra alcançar. E que Jesus te abençoe muito. Você possa alcançar tudo o que você deseja. Sempre trilhando o caminho de ser uma menina boa, né? Com seus pais, com muito respeito. Que Jesus te abençoe muito. Que você conquiste tudo o que você sonha. Tá bom? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Volte sempre. Obrigada. A casa é sua. Depois eu vou voltar a fazer um prato salgado. Combinado? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Agora, Juju Menotti pra vocês aqui na Vão de Minas. Muito obrigada. Eu sei você é separar o fogão da lenha, o céu do luar. Eu sei você é acreditar que a água de rio não corre pro mar. Eu sei você é acreditar que a água de rio não corre pro mar. No que você é essa? Fiquei tão emocionada. Que linda. Obrigada, Juju. Obrigada a você. Obrigada por ter vindo no programa. Que Deus te abençoe. Que você realize todos os seus sonhos com a sua família. Muito obrigada. Que você merece. Viu? Obrigada. Ó, gente. Semana que vem tem mais uma campeã com a gente. Tão linda quanto essa. Não perde não. 1.045 aqui na Bande Minas. Até semana que vem. Tchau. Um beijo. Cozinha Campeã. Oferecimento Saldali. O sabor de fazer bem feito. Tempero não é tudo igual. Nenhum é como o Quitano. Nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Biscoitos Vilma. Tão gostosos que você elogia até de boca cheia. Paderi. Autêntica receita francesa. Tchau.